Olá, meus alunos do primeiro modo de matemática. Hoje vamos dar início à nossa última sequência que fala de progressão aritmética e progressão geométrica. Na aula passada, a gente falou sobre progressão aritmética, fizemos alguns exemplos, algumas aplicações, e hoje vamos fazer uma aplicação na progressão geométrica. Então vamos lá. Temos aí, né? Hoje há uma aplicação na progressão geométrica. Tem uma seguinte aplicação. Sabemos que os números reais positivos A, B e C formam uma progressão geométrica. E o logaritmo de 5C sobre A, logaritmo de 3B sobre 5C, e o logaritmo de A sobre 3B formam uma progressão aritmética. Ambas nessa ordem. Então, pode-se afirmar que A, B e C, letra A, formam os lados de um triângulo obtusano. Letra B, formam os lados de um triângulo acutângulo, não equilátero. Formam os ângulos, formam os lados de um triângulo equilátero. Formam os lados de um triângulo retângulo. E letra E, não podem formar os lados de um triângulo. Ok? Então vamos lá. O que é que a questãozinha deu para nós lá? Pronto. Vou botar aqui. Primeiro. Ele disse o quê? Que os números, que eu tenho a progressão geométrica, progressãozinha geométrica, que é a nossa progressão geométrica? A, B e C. E eu tenho uma progressão aritmética. Essa progressão aritmética é na ordem ao log de quem? De 5A, 5C, na verdade. 5C sobre A. O log de quem? De 3B sobre 5C. E o log de A sobre 3B. Então aqui é a nossa progressão aritmética. Vamos iniciar pela progressão geométrica. O que é que eu tenho na progressão geométrica? Na progressão geométrica eu sei que B sobre A é igual a C sobre B. Não é isso? Então quando eu pego o termo e divido pelo seu antecessor, eu encontro quem? A minha razão. E a razão é constante, então vale essa igualdade. Então eu vou ter que B ao quadrado é igual a C. Então aqui eu posso escrever que B ao quadrado é igual a a C. Vamos guardar essa informação. Pronto. Está aí. Agora vamos lá na nossa progressão aritmética. Na progressão aritmética, eu vou colocar logo aqui para a gente relembrar. De 3 termos eu tenho A1, A2 e A3. Então se eu pegar o segundo termo menos o primeiro, eu encontro a razão. Que é a mesma coisa de eu pegar o terceiro termo menos o segundo. Onde eu também encontro a razão. Então nesse caso eu posso escrever o log de quem? Do segundo termo, que nesse caso é 3B sobre 5C menos o log de A1, que é 5A, 5C sobre A. Aqui vai ser igual ao terceiro termo, que é o log de A sobre 3B menos o segundo termo, que é o log de 3B sobre 5C. Certo? Então eu vou colocar para lá os logs iguais. Então eu vou ter o quê? O log de 3B sobre 5C mais o log de 3B sobre 5C. Vai ser igual ao log de A sobre 3B mais o log de 5A, 5C sobre A. Certo? Dando continuidade aqui, de lá eu vou ter o quê? Que é duas vezes o log de 3B sobre 5C. Que vai ser igual ao log de quem? De A sobre 3B mais o log de 5A, 5C sobre A. Aqui soma vira produto. Eu vou organizar logo aqui. Então aqui eu vou ter o log de A sobre 3B multiplica 5C sobre A. multiplicando passa como o expoente da potência. Então eu vou ter o log de quem? De 3B sobre 5C tudo isso ao quadrado. Ok? Então aqui eu vou ter o quê? Eu posso usar a lei do cancelamento. O A eu cancelo com A. Então eu vou ter o quê? Que é o log de 5C sobre 3B. que ainda vai ser igual ao log de 9B ao quadrado sobre quem? 25C ao quadrado. Pelas propriedades de logaritmo a gente pode cancelar as bases e resolver os expoentes. Então eu vou ter o quê? Nesse caso 5C sobre 3B vai ser igual a 9B ao quadrado sobre 25C ao quadrado. Gente, aqui vai dar para a gente cancelar muita coisa. O 3 com o 9 resta 3. 25 simplificando com o 5 aqui sobra 5. C com C ao quadrado sobra C. B com B ao quadrado sobra B. Então organizando aqui eu vou ter 3B sobre 5C igual a 1. Então eu vou ter 3B vai ser igual a 5C então eu vou ter que B é 5C sobre 3. Pronto. Dessa maneira eu encontrei a primeira parte da nossa questão, ok? Então eu vou apagar aqui para a gente ir para a segunda. Então eu vou colocar aqui o que eu encontrei. eu encontrei B é igual a 5C sobre 3. Só que lá das progressões aritméticas a gente viu que foi a primeira parte a gente viu que B ao quadrado era igual a quem? A C. Só que para nós B vai ser quem? B vai ser 5C sobre 3 ao quadrado igual a C. Então aqui eu vou ter 25 que eu vou ter 25C ao quadrado sobre 9 é igual a C. Aí eu vou e simplifico aqui, gente. C ao quadrado com C vai sobrar um C aqui. Então eu vou ter que A é igual a 25C sobre 9. Pronto. O que é que vai acontecer? Eu já tenho o B eu tenho o C tudo em função de quem? De C. Agora vamos lembrar que vamos construir um triângulo aqui. Vamos construir um triângulo. Pronto. Tem um triângulozinho aqui. Um triângulo onde eu vou ter os pontos A o ponto B e um ponto C. Então eu vou ter A a lei vai ser B e vou colocar de vermelho. E vai ser o A B O que é que me diz a desigualdade triangular? Que a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado. Então eu vou supor que B mais C seja maior do que A. Certo? Quem é B? B é 5C sobre 3 mais C maior do que A. Quem é A? 25C sobre 9. Então aqui tirando a MMC de 1 e 3 é o próprio 3. Certo? Então eu vou ter 3 dividido por 3 dá 1. Então 5C mais 3C é maior do que 25C sobre 9. Vamos pra cá. Então eu vou ter que 8C sobre 3 é maior do que 25C sobre 9. Só, gente, que existe um pequeno probleminha aqui. Eu não posso comparar frações com denominador diferente. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por 3. Então eu vou ter 24C sobre 9 é maior do que 25C sobre 9. O que é um absurdo. Como é que 24 é maior do que 25? Aqui a gente pode ainda tranquilo aqui, cancelar o C. E as bases mesmo a gente cancela e pode verificar só que 24 é maior do que 25. O que é um absurdo. Então nesse caso eu tenho o que? Que B mais C é menor do que A. então se a soma de dois lados de um triângulo é menor do que o terceiro então ele não é triângulo. Então não é triângulo. Não forma triângulo no caso. Esses lados não formam triângulo. Certo? Então a alternativa correta é a letra E. Na letra E ele disse que não formam triângulos. Ok? Então essa foi uma aplicação de geometria de progressão aritmética progressão geométrica na geometria plana. Ok? Então aqui a gente encerra a nossa sequência de progressão aritmética e geométrica. Nosso próximo encontro vemos com um conteúdo novo o nosso último topo da nossa disciplina. Ok? E aí Obrigado.